Em mais uma imensa onda de demissões, a Globo escancara mais uma vez a sua crise nessa estratégia de economizar o que ela pode. Eu vou explicar um pouco mais a respeito disso e vou trazer novos detalhes dessa história. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você e derradeira. Sabe o Som na Caixa? Aquele clube do livro da Belas Letras, com um livro mais sensacional que o outro. Vinha os livros, vinha vários produtos exclusivos aqui juntos. Aqui uns itens colecionáveis, sensacionais, os copos, tudo direitinho. Você lembra disso? É uma série, evidentemente, indicada para quem adora livros e adora música. Sempre com itens exclusivos. Pois é, o Som na Caixa, agora, ele vai terminar. A segunda e última temporada vai terminar agora. Por quê, cara? Porque a editora recebeu tantos pedidos desses livros avulsos, desses produtos avulsos, dessas caixas avulsas, que ela resolveu, então, se dedicar a isso e o Som na Caixa chega ao final. Por isso, você não pode perder a oportunidade de adquirir as duas coleções na íntegra. E você só tem até o dia 30 de abril agora para fazer isso. E, claro, que você vai poder adquirir todas essas coleções, cara, com o melhor preço. Por quê? Porque você vai colocar, na hora de finalizar a compra, o nosso cupom, que é REGISTADEUINDICA, escrito tudo junto. E olha só, a primeira coleção tem livros do Led Zeppelin, David Bowie, Queen, Freddie Mercury, livros dos Beatles, e tudo com itens. Ó, exclusivíssimos, que vem junto, ok? E a segunda coleção tem livros do Rolling Stone, tem o Pink Floyd do Nick Mason, vai ter livros do Guns N' Roses, do Jimi Hendrix, do Kiss. Enfim, você pode adquirir essas coleções com um enorme desconto. Você pode adquirir tanto a coleção Rock Legends 1 quanto a Rock Legends 2, ou as duas coleções ao mesmo tempo. Tanto que, como a coleção 2 ainda está em andamento, você vai receber logo no primeiro envio os quatro primeiros exemplares e depois os outros dois. Você vai receber quando? Você vai receber em junho e em agosto, tá? Você não pode perder essa oportunidade única de você adquirir essas duas coleções absolutamente sensacionais. Mas não esqueça, na hora de finalizar a compra, tanto de uma como da outra, ou das duas, você vai colocar o cupom de desconto. REGISTADEUINDICA. E você vai adquirir isso por um preço especial. Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, nos últimos dias, a Globo enveredou por mais um tsunami de demissões de gente muito conhecida, profissionais que estavam lá trabalhando há décadas. E evidentemente que tinha um salário muito alto, né? E é o que aconteceu, cara. Nos últimos dias, então, principalmente na área do jornalismo, mas também em outras áreas, aconteceu mais uma onda enorme de demissões. E isso escancara a crise que a emissora está passando e ela tenta esconder de qualquer forma. Eu vou explicar isso nesse vídeo com novos detalhes. Antes de tudo, eu quero sinceramente enviar os meus sentimentos, enviar a minha solidariedade a todo mundo que foi demitido e aos familiares de cada um desses profissionais que estão fora da Globo agora, cara. Porque, assim, eu imagino a dor que é você se dedicar de corpo e alma a uma empresa durante décadas para, no final, você ser demitido de uma maneira absolutamente fria, simplesmente porque você tem um salário muito alto que não vai permitir com que os proprietários da Globo, família Marinho, continuem a manter os seus lucros e os seus respectivos altos padrões de vida, né? Exatamente isso, o que está acontecendo na Globo já há um bom tempo. Meu amigo, minha amiga, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Uma empresa com uma boa situação financeira e uma boa situação administrativa, ela faz demissões em massa, demissões dos seus melhores profissionais com a desculpa que eles estão ganhando muito? Fala sério, uma empresa que tem uma saúde financeira e uma boa administração, ela estabelece conversas com os seus altos funcionários, conversas estas disfarçadas de ultimatos, tipo, ó, a partir de agora é assim, se você não quiser é rua. E é exatamente o que está acontecendo com a mais poderosa emissora de TV do Brasil. Acompanhando a tendência dos últimos tempos, dias atrás ocorreu, o que eu já falei aqui para vocês, ocorreu mais um tsunami de demissões. Mais uma vez, atingindo o jornalismo da emissora e até mesmo o cast de atores. Por exemplo, a Gabriela Duarte foi demitida, está fora. No jornalismo, especificamente falando, a coisa voltou com tudo na terça-feira da semana passada, cara. Arrasando praticamente a área de jornalismos das cinco emissoras da rede. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Recife e Brasília. Obviamente que esses cortes, eles não eram nenhuma surpresa. O que foi surpresa foi que essa onda, ela veio exatamente na área do jornalismo, que de uma certa forma, vinha sendo poupado, vamos dizer assim, dessa onda grande de demissões. Na verdade, aconteceram demissões pontuais de jornalistas famosos, que inclusive já fiz vídeos aqui no canal. Você pode assistir a respeito deles. Mas assim, essa onda de tsunami com tantos profissionais demitidos, o jornalismo da Globo até então vinha sendo poupado. Até então, porque agora o tsunami veio com tudo. Dessa vez, foram demitidos profissionais tarimbadíssimos, cara, que estavam na emissora há décadas. Vou te dar alguns exemplos. Fábio Turti, Marcelo Canelas, César Galvão, Fábio Willis. William, Márcia Wikzak, Isabela Scalabrine, que estava trabalhando na Globo há 44 anos, cara. Fernanda Gentil, o diretor artístico do Fantástico, cara. O Jorge Espírito Santo. Esses foram os nomes mais conhecidos do público, dentre muitos outros que foram demitidos, cara. Editores-chefes, repórteres, editores, produtores, apresentadores, diretores, vários profissionais do G1, que é o portal da Globo, vários profissionais da Globo News. Como eu falei, cara, muitos desses profissionais estavam trabalhando há décadas na emissora. Para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, teve gente graúda chorando copiosamente nos corredores da emissora durante esse tsunami de demissões, cara. Os departamentos de RH da Globo nunca estiveram tão lotados, cara. Precisa ter uma ideia. Teve profissional que é âncora, ou melhor, que era âncora, né? Era apresentadora, âncora de afiliada da Globo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, numa afiliada de lá, que foi demitida, cara, logo que ela voltou da licença maternidade. Imediatamente depois que ela voltou da licença maternidade, cara. Ó, eu não quero falar aqui, discutir posicionamento ideológico, posicionamento político, eu não quero falar nada disso. Agora, você tem que reconhecer que a Globo, ela sempre teve no seu jornalismo uma marca, uma marca de altíssimo prestígio em termos técnicos. A Globo sempre teve uma competência técnica no jornalismo, competência técnica impressionante, cara. A ponto, inclusive, de servir de modelo para outras emissoras internacionais. E isso foi feito também. Por quê? Porque a equipe de jornalismo da Globo tinha, entre os seus funcionários, repórteres e editores, cara, com uma remuneração muito acima da média. Assim, esses profissionais, por exemplo, eu averiguei, eles ganhavam entre, dependendo do cargo, eles ganhavam entre 25 mil e 50 mil reais mensais. Muito acima da média. Muito acima da média. E, evidentemente, que vários desses profissionais, inclusive alguns que eu falei aqui, eram muito familiares em termos de reconhecimento, cara, por parte da audiência da Globo. Agora, você pode ter certeza, absoluta, que todos esses profissionais que foram demitidos, eles serão substituídos por outros profissionais mais jovens e que vão receber muito menos de salário. Muito menos. Pra você ter uma ideia, eu averiguei que um repórter iniciante, né, um repórter iniciante, um novo na empresa, novo na Globo, depois de camelar muito, depois de ralar muito tempo, não vai receber mais do que 12 mil reais por mês. Não vai. Você sacou a economia que a Globo tá querendo fazer? E você pode apostar que, mesmo assim, com essa redução significativa nos salários, tem uma fila imensa de profissionais querendo trabalhar na Globo. Trabalhar e receber o salário que for possível. Tamanho é o desespero que impera hoje no mercado de trabalho nos dias atuais aqui no Brasil, cara. Você faz ideia de como é que tá o ambiente na Globo nos dias atuais? Você faz ideia, cara? O ambiente interno? Você pode apostar que ele está terrível. Você pode ter certeza que ninguém sequer sorri enquanto tá trabalhando por lá, cara. E vou te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Até mesmo três profissionais do jornalismo que até hoje são intocáveis dentro da emissora. William Bonner, Sandra Neenberg e a Renata Vasconcelos. Você pode ter certeza que os três já estão receosos de que a hora de cada um deles vai chegar dentro da emissora. E esse é um receio que eles têm em comum com todos os funcionários da Globo. É claro também, né, meu, que a Globo soltou aqueles comunicados pra imprensa, pra tranquilizar o mercado, né? Com aquela ladainha de sempre, né? Que a Globo tem um compromisso permanente com a busca da eficiência e evolução. Mas que lamenta ter que se despedir de profissionais que ajudaram a escrever, a ir contar a história da emissora, blá, 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 blá. Aquela coisa toda que você já sabe. Que é um discursinho que você sabe bem qual é a intenção, né? Acalmar acionistas, né? Tranquilizar o mercado, blá, 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 aquela coisa toda. E outra coisa, também é óbvio, cara, que cada empresa tem a sua dinâmica. Ok, não tem problema. Agora, cara, não vem me dizer que dispensas aos montes são resultados de uma boa performance financeira e administrativa nas suas operações. Cara, não vem disso. É evidente que os donos da Globo, pessoal da família Marinho, eles estão fazendo e vão fazer o que for preciso na empresa pra continuar tomando seus vinhos caríssimos, né? E se empanturrando de comidas finas. Ninguém vai abrir mão disso, cara. Você pode ter certeza. E ninguém vai abrir mão disso, lá na família Marinho, ao mesmo tempo em que o cenário econômico do Brasil, cara, ele continua chafurdando numa lama de crise de negócios, cara. E isso já acontece há muitos anos. Na Globo, esse processo de transformação que a emissora colocou nos últimos anos, cara, resultou em estratégias, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal que você pode assistir, cara, em estratégias que visam economizar o que for preciso pra estancar a derrocada da emissora em todas as áreas. Todas. Do jornalismo ao futebol, das novelas aos programas cada vez mais rasteiros, em todas as áreas. Então, dona Globo, não me venha com esse papo de que tudo está sendo feito, cara, pra demonstrar que a emissora está em crescimento. Negativo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa tsunami de demissões que aconteceu na Globo, cara. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, tá? O que você acha? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro pra que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, tá bom? Que você sabe que é um local que tem um monte de material inédito aqui, séries novas, tem aposta que você não sabe exclusivo, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir shows gratuitos e ainda frequentar bastidores, tem um monte de benefícios. Você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro e vai escolher o seu plano, tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima.